Oi pessoal, sobre a notícia dos TREs unificados, eu já vi que tem algumas pessoas desesperadas, tá? Vou colocar alguns prints e o endereço de um professor que pode estar tirando as dúvidas de vocês. Que você esperava, por exemplo, o TRE Piauí e já foi suspenso, né? Isso não significa que todos os outros vão fazer isso, tá bom? Porque não tem como esperar em 2023. Alguns, tanto é que o TSE tá consultando cada um desses TREs pra saber se eles aguentam esperar. Agora, o que fazer enquanto se espera essa questão? Se o seu caso é um caso de gravidade, de desemprego, que é impossível ficar esperando, Crie um edital unificado, foca nos conteúdos que dê pra aproveitarem alguns tribunais estaduais e tribunais federais e foca em estudar isso, enquanto a coisa vai se resolvendo pra você não perder a sua situação. Ninguém melhor do que você pra saber a situação que você se encontra. Tem muitos que estão numa situação muito grave. Então, escolher uma escada e se reorganizar é a melhor coisa. O que é a pior coisa nesse momento? Você perder o seu equilíbrio mental, entrar num estado depressivo. Eu tenho falado muito sobre neurociência pra vocês, tá? E o quanto você precisa estar bem mentalmente para memorizar o seu conteúdo, porque de nada adianta ter o melhor material, ter o melhor professor se você não estiver bem, tá bom? Vou ver se eu marco uma live com o professor de confiança e aviso vocês aqui. Marque todas as pessoas que você conhece que vão prestar também o TRE nessa postagem, tá bom? Pra você receber a data da live.